Bola voltou na ponta esquerda pra cá e o Paulista ameaça a limpar, rolou entrada na grandilha pra Marcos Paulo, ajeitou, bateu por cobertura! É gol! Gol! É do Tricolor! É do Tricolor! Marcos Paulo empata o jogo pro São Paulo no Couto Pereira, ao receber na entrada da grandilha com liberdade, ele domina, traz pro pé direito, olha pro gol, Gabriel adiantado, ele chuta, ela vai desviar, ela ganha força, é feito, vai no alto, canta o esquerdo, um golaço do Marcos Paulo! Ela engana o goleiro, vai por cima, encobre Gabriel e o São Paulo empata, Marcos Paulo empata o jogo no Couto Pereira, um Coritiba, um pro São Paulo, Gabriel não tem jeito, tá feito, é gol do Tricolor, um a um Felipe Melo! O segundo gol do Marcos Paulo no Campeonato Brasileiro, o terceiro gol dele na temporada, ele dominou a bola de costas, né, virou e arriscou, a bola desviou no Cucevic e acabou encobrindo o goleiro Gabriel, que não pôde fazer nada, o Marcos Paulo, Marcos Paulo deixa tudo igual no Couto Pereira, empata a partida, Marcos Paulo, Coritiba, um São Paulo, também um canhão! Marcos Paulo!